O FIDA, junto com seus consultores, esteve aqui no Piauí, numa missão de revisão de meio termo, que é exatamente a metade da execução do projeto Vivo Semiárido. A avaliação da missão foi muito positiva. Houve um avanço importante na implementação das ações do projeto, junto às comunidades. Hoje o Vivo Semiárido está já com mais de 150 planos de negócio aprovados. Então a gente pôde visitar uma amostra pequena desses planos de negócio, foram visitados 17 planos de negócio, 14 municípios no estado do Piauí, nos cinco territórios do Semiárido, que é o foco e a área de abrangência do Vivo Semiárido. Então, nos últimos 17, 18 meses, o FIDA reconhece que houve um esforço importante do governo do estado em realmente chegar às comunidades, chegar aos beneficiários, e hoje o projeto já está com grande parte do seu recurso comprometido. E a possibilidade de ampliação dos investimentos. Exatamente essa possibilidade está sendo discutida hoje com o governador do estado, Wellington Dias. Então o FIDA irá considerar a possibilidade, haja vista que houve um progresso importante na implementação do projeto, de prover um financiamento adicional. Vale mencionar que o Vivo Semiárido é um investimento de 90 milhões de reais em cinco territórios do Semiárido do Piauí. Então hoje vamos discutir uma ampliação no financiamento e nas áreas de atuação, nas temáticas de atuação do Vivo Semiárido. A missão do FIDA foi a campo e avaliou o impacto já, o resultado dos projetos em andamento. Então estamos otimistas, tanto pelos resultados alcançados, como os ajustes que serão feitos para a continuidade desse projeto, inclusive com a possibilidade de um aditivo de um projeto que se estenderá até 2020, voltado para estimular a inclusão produtiva de famílias carentes dos municípios do Semiárido do Piauí. Obrigado. Obrigado.